E fora aí pessoal, certo que sabe como tranquilo? No vídeo hoje que pessoal vou aqui trazer pra vocês que eu vou estar iniciando uma série pessoal no rumo ao estrelato E o que vocês vão fazer pessoal? Vocês vão decidir qual liga eu vou começar tranquilo? Então rapaziada comente aí a liga que tiver mais comentário aí tranquilo Eu vou estar iniciando nela, beleza? Então pessoal, caso vocês já comentem aí bastante Se pá pessoal, amanhã mesmo já sai o primeiro episódio Ou talvez eu vou deixar pra segunda, tranquilo? Eu vou deixar vocês aí com o tempo pra voltar rapaziada, beleza? Então pessoal, comente aí, beleza? Comente bastante aí qual liga vocês querem que eu começo Que eu vou estar começando aí o rumo ao estrelato aqui no canal, tranquilo? Então é nóis pessoal, eu conto com vocês, tamo junto Esse vídeo só foi pra avisar mesmo Então tamo junto rapaziada Falou e fui Fui ao gol E eu fui